Bem, agora temos dois, dois dispostos a dizer, a negar a divindade de Jesus Cristo, porque a nossa doutrina, o terceiro ponto de doutrina, diz que Jesus é Deus encarnado, Deus que se fez homem, nele havia duas naturezas, a divina e a humana, Deus perfeito e o homem perfeito. Esse Deus encarnado que se fez homem diz o seguinte, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, nunca perecerão eternamente e da minha mão ninguém pode arrebatar. Então vocês dois certamente acreditam, não, arrebata assim, o diabo arranca, arranca da mão de Jesus, ele é mais forte que Jesus. Que beleza, hein? O verso seguinte, isso está em João 10, 28, o verso seguinte diz o seguinte, o meu pai que me deu essas ovelhas é maior do que tudo e da mão do pai, ninguém pode arrebatar. Mas você, Valdemir, e esses carlinhos aí estão dizendo que não, que pode, o diabo tira da mão de Deus. Quem é Deus para resistir o diabo? Será que vocês são um crente mesmo da congregação? Será? Porque se eu ouvisse essas declarações de alguém lá do mundo, tal, outra aceita, por aí, tá? Tudo bem, mas o nosso terceiro ponto de doutrina diz que ele é Deus. O nosso segundo ponto de doutrina diz que ele é parte inerente de Deus, é a trindade, é o Salvador, que ele veio trazer a salvação para nós. Se tem alguém que sabe a respeito de salvação é ele. Bom, me explica para mim como é que é isso, o que que é na cabeça de vocês, porque para mim, tá feio o negócio aí, viu? Principalmente porque Jesus disse, se não crer, diz que eu sou, perecereis nos vossos pecados. É inferno direto para mim, o que o Senhor Jesus está dizendo é isso aí, é inferno direto. Não há esperança de salvação para vocês.